Música Nós temos que proteger as mulheres do Brasil, as mulheres em situação de violência, em situação de vulnerabilidade, trazer esse tema para uma reflexão de toda a sociedade brasileira. Isso é extremamente importante. A gente tem dados muito ruins em relação a isso no Brasil. Ainda problemas históricos, ministra Damares, de gerações e gerações, e que a gente não conseguiu ainda estancar. Os números são muito ruins, o sofrimento ainda é muito grande, e isso muito nos preocupa. A violência contra a mulher é uma violência que alcança a todos. Machucar uma mulher é machucar uma família, é machucar uma geração inteira. E é nesse sentido que o Ministério da Justiça vem com o nosso ministério. E é nesse sentido que o Ministério da Justiça vem com o nosso ministério da Justiça vem com o nosso ministério.